A escolha do mídio, que é o veículo que a gente vai misturar no povo, e a concentração é crucial para o efeito que a gente quer. Olha aqui, olha a diferença. Aqui eu usei o mesmo pó nesses três momentos, só que com cada um eu fiz uma mistura diferente. Aqui eu usei óleo de linhaça, aqui eu usei uma substância um pouco mais pegajosa, mais viscosa, que eu queria para poder conseguir essa pasta. E isso, na hora que você vai executar o trabalho, faz toda a diferença. Aqui, por exemplo, ele tem mais brilho, ele tem mais suavidade, mais fluidez. Mas já nessa mistura aqui, que foi feita com o mesmo pó de pedra, ele é mais viscoso, mais opaco. A gente consegue ver, é quase como uma pasta, né? E a gente consegue ver a granometria do pó com mais definição, com mais clareza. Então, é o mesmo pó, é a mesma pedra, mas com efeitos completamente diferentes. Sem contar na concentração, né? Porque se eu jogar mais óleo aqui, ele vai ficando cada vez mais translúcido, e vai mudando a cor. Aqui ele está bem concentrado. Então, isso só para considerar apenas uma pedra, né? Porque se eu começar a entrar no campo das misturas das pedras, aí esse universo é quase que infinito de possibilidades.